A previsão do tempo para São Paulo aqui ao vivo com a Ângela Ruiz. Tudo bem, Ângela? Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos, pra todos os ouvintes. Vocês já estão vendo que o sol já tá mais forte nessa tarde de quinta-feira, né? Então, né? A gente acompanhou. Hoje de manhã eu vi o sol por uns dois minutos e meio, aí na hora do almoço eu vi por uns dez, vinte minutos. Aí agora à tarde a gente viu por mais tempo. Agora, aqui no Morumbi tem uma brisa, tem um vento relativamente forte. Aquele tá brincando de esconde-esconde, eu acho. Exato. Mas qual que é a promessa, então, Ângela? Conta pra gente. Que história é essa de sol aparecendo aí? Sim, olha, o sol já tá predominando aqui na capital paulista, né? Ainda com um pouco de nuvens nessa quinta-feira. Porém, eu trago boas notícias. A chuva mesmo já passou, foi embora. Agora a gente vai ter sol aí nos próximos dias, temperatura em elevação. Na noite desta quinta-feira, ainda faz um pouquinho de frio. A gente tem esse vento frio soprando ainda. Então, durante a noite, temperatura entre 15 e 17 graus. Mas não há mais expectativa de chuva. A sexta-feira começa friazinha ainda. Esse vento soprando de sudeste mantém a temperatura mais amena durante a tarde de sexta-feira, com máxima de 24 graus. Também pode ocorrer ainda nevo e nevoeiro nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Mas a boa notícia é que nós vamos ver o sol nesta sexta-feira. E ao longo do fim de semana, esse sol vai ficando cada vez mais forte aqui em São Paulo, sem expectativa de chuva. Então, é uma boa notícia para todo mundo que está esperando e aguardando esse sol mais forte para o fim de semana. Então, a sexta-feira é promissora, o fim de semana também. E eu pergunto para você o seguinte. E no interior e também no litoral? Como é que serão as condições para amanhã? Olha, nesta sexta-feira no litoral paulista ainda amanhece com bastante nebulosidade. Ainda também pode ocorrer nevo e nevoeiro, principalmente nos trechos de Serra do Mar. Mas também não há mais expectativa de chuva para esta sexta-feira em todo o litoral paulista. Pancadas de chuva rápidas acontecem no litoral no domingo. Mas aqui na área também de Campos de Jordão, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, nós vamos ter ainda sol durante todo o fim de semana. No interior paulista, lá no oeste do estado, nós temos já tempo firme predominando sobre o interior do estado. Mas o que chama atenção em todo o interior paulista é a umidade relativa do ar, que está ficando abaixo de 30%. O ar seco ali está influenciando bastante o interior do estado.